Salve, salve, rapaziada! Geração Gamer de volta a mais um episódio do nosso Paredão Garra, que tá abraçando até o vento. Ele tá feliz, a fase melhorou pra caramba, a gente tá subindo também com o Fluminense e tá dando pra ver uma luz no fim do túnel. Será que essa temporada vai ter o primeiro caneco da carreira aí do nosso Paredão? Chegamos à fase de classificatória aí pra Liberta, né? Estamos no G6 a dois pontos do segundo colocado, mas o cabuloso Cruzeiro abriu 12, tá disparado na frente. Início de campeonato tem muita coisa pra rolar, hoje temos o Santos e logo na sequência a abertura da temporada de janela, é claro. Há quem diga que tem oferta aí pelo Garra, não sei. E ainda temos Portugal e Croácia, olha só a Croácia, pode ser a estreia do Garra como goleiro profissional na seleção brasileira. Temos aí a Chape, temos o Palmeiras, provavelmente o Fogão e mais um Clássico. E deu um apagão, um apagão cabuloso, senhoras e senhores. O duelo contra o Santos, olha só. Só dá pra ver ali as placas de publicidade, não tem mais nada. Acabou a luz do estádio, eita. E voltou a luz, voltou a luz aí no Maracanã. Estamos agora com imagens lindas do Maraca, lotado com a torcida do Fluminense. Vamos ver se o Flusão, mano, se bem que é o Fluminense e o Flamengo, né, que tomam conta do Maraca, se eles paguem aí novamente a conta de luz, e não vai ter mais esse corte. Desce o cacete no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e no Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile. E olha só o balão do goleiro, hum, entregou, entregou, passou aqui, tá recheadinha. Olha o gancinho, gançou, gançou, rede, pai. Rede, é gol do Flusão. Abrimos o placar aí no início do primeiro tempo. Fluminense pegando aí no contra-ataque, bola no Arias, hein. John Arias vai bicar, ah não, ele meteu. Um bolão pro John Kennedy. É o segundo do Flusão. Bola na linha de fundo, tá o Lucas Barbosa. Ele pode encarar o Fluminense e tá atropelando nesse início, mas o Santos não desiste, né. Vem pra cima. Os caras têm o DNA de um time ofensivo. Espalma, Gabriel Garra. Ele agarra muito aí no gol do Flusão. A gente pega a primeira boa, a bola do vídeo de hoje. Temos a bola do terceiro, hein. Tapa do Alain dele na tabelinha enfiada de bola, parece que é o André. Aí o Arias, cruzamento, testou, mano, mas sozinho, cara. Tu perdeu de ruindade. Tô sentindo o cheirinho de 3x0, mais uma jogada do Flusão. Arias novamente, cruzamento, domínio do Ganso na rede. Do lado de fora. O Peixe tem escanteio aí, pode ser a última bola do jogo, hein. Cruzamento, primeira trave... Ah, pelo amor de Deus. Eita, velho, mas o cara subiu sozinho, solitário. Olha só a jogada. Veio cruzamento ali, não dava pra gente sair, né. A bola tava bem distante, mas o cara meteu lá dentro. Excelente vitória que nos coloca na quarta posição. Empatado aí com o terceiro e o segundo colocado, que é o Vasco e o Galo. Que isso, hein, mano. Tá maneiro. E o Cruzeiro tropeçou, a gente diminuiu de 12 pra 9 pontos. Agora é hora da onça beber água. A janela tá aberta. E opa, opa, janela aberta já tem negociação logo no primeiro dia. Daqui a pouco a gente vai conferir quem é o time que tá querendo levar o Garra embora. E se tem aí oferta também de renovação de contrato com o Fluminense. Amistosos da Seleça. Agora a Seleção Portuguesa. Ah, o Garra tá no banco. Tá de caô, velho. E o Ronaldinho Gaúcho tá jogando ainda. Brasil tomou 2x0. Eu dou uma secada. Vou ser sincero, o goleiro tomou 2x0, é melhor trocar o treinador. Mas o cara é difícil de mexer, vai. Ele não nos coloca. Estamos há mais de anos sendo convocados, mas nunca tivemos a chance de jogar uma partida. Sempre estamos aí no banco. E o Brasil perdeu pra Croácia. Primeiro jogo deles aí, depois da eliminação na Copa de 2022. Vamos dar uma conferida aí nessa lista de ofertas, o que tem pra hoje? Hum, por enquanto é uma renovação de contrato, hein? Nosso contrato com o Fluminense deve estar acabando. E é um contrato até 2027, após a Copa de 2026, com 7 milhões e 700 de oferta. Esse valor é anual, né? Um salário por ano. E aí, rapaziada, o que vocês acham? A gente deve renovar agora ou tentar adiar até o fim da temporada, né? Já que vai ser aí o último mês do contrato do Garra, né? No momento, faltam seis meses ainda pro fechamento. E a gente pode até assinar um contrato de pré-contrato com outro clube pra sair ao fim da temporada. Não sei o que eu vou fazer. A minha ideia é ficar aqui dois, três anos no Fluminense, até ter um status maior pra ir pro futebol europeu. E, é claro, conquistar títulos no Fluminense. Mas não sabemos se o time vai render aí, vai continuar rendendo. Temos jogada, temos um lance promissor, hein? É de tabela. Parece que vai encarar. Não, chega no cruzamento. Germão Cano voltando ao time. Tava lesionado aí na última partida. A Chape jogando em casa, já tenta na primeira bola aérea ali. A gente só deixa ela morrer em tiro de meta. E tem cruzamento, tem defesa da Chape tirando. Sobra aí com o Ganso, hein? Olha o Ganso, olha o Ganso. Bateu meio que no meio do gol. O goleirão fez uma boa defesa com os pés. Mas tem a cobrança de escanteio. É bola curta ali pro Guga. Calcanhar no Ganso. Bola na medida. Gol do Fluminense. Bota lá dentro pra gente vencer mais uma no Brasileiro. Vamos segurar esse 1x0. O time deu uma martelada aí no segundo tempo. E valeu ali. O goleiro dava pra pegar essa testada do Lima, né? Tem a Chape tentando. Bola enfiada. A gente... Nossa, engijelado, cara. Nada de pegar com a mão. Tem aí o contra-ataque aí nessa bola do Garra. O Ganso já tá com ela. Vai encarar não. Deu uma boa bola pro Cano. Mano, ele não é de errar chute. E olha o Ribamar meteu. Ela passou por todo mundo. Vai morrer em lateral. Vai terminar o jogo, hein? Bola tá lá com a Chape. Já deu o tempo de acréscimo. Vencemos mais uma no Brasileiro. Agora é hora da onça beber água, hein? Flamengo, aliás, Fluminense e Palmeiras. Duelasso no Maracanã. Palmeiras querendo subir na tabela. E a gente segue na terceira posição. Bola com Garra. Já vamos abrir a jogada ali no talentinho do nosso... Não. Só foi pra lá, cara. Torcei o passe. Palmeiras vem aí com o Arthur. Bola no Flaco Lopes. Dominando o Jailson. Palmeiras veio pra cima, hein? Já começa pressionando. Batida no cantinho. É gol do Palmeiras, cara. Gol desse cabeludo aí, o Richard Hill. Ó, pegou a bola de frente, ó. Se liga. Ele veio, teve uma brecha gigante na defesa. A gente voou nela. Mas não tinha como pegar. Bateu na bochecha da rede. Nossa, a sequência de vitórias tá ameaçada, hein? E o Palmeiras vem de novo pro ataque. Aí o Gustavo. Tem marcação do André em cima. Mas estão deixando os caras de fora da área aí. Todo mundo sozinho. Testada nela. Garra. Gabriel Garra defende. Mais jogada. Mais chute. Mais uma. Espalma. Garra de novo. Paredão tá ligado no lance. Mas o Fluminense tem que melhorar o meio campo. A defesa tá muito recuada. Os jogadores do Palmeiras estão dominando todas as bolas de fora da área. E o Luiz Guilherme vem levantando essa. Segunda trave. Testada por cima. O Jailson subiu livre. Impressionante. Olha só. Caraca. Ninguém nem tentou subir com ele. Bola de três dedos pro Dudu. Dominou. Tocou. Flacolopes. Gabriel Garra. Eu imaginei que ele ia mandar no canto. Eu já corri pra lá. E a gente espalma. Primeiro tempo. Apagadaço. Só com um chute contra o cinco do Palmeiras. Mas pode ser agora o André. Limpou. Grande jogada. Limpou de novo. Bateu na gaveta. O Tricolor tem time. Tem um goleiraço. E tem o ataque que às vezes funciona quando quer. Olha o Cano como puxou a marcação do camisa 34. Os caras ficaram indecisos. Dou o bote no André. O Marco Cano. A hora que eles pensaram. A bola já tava na gaveta. Lá vem o Palmeiras de novo. Em segundo tempo. Vai pegar fogo com esse nosso gol do empate. O Palmeiras segue jogando como se estivesse em casa. Pressionando e atacando a todo instante. Casquinha nela pra trás. Ainda bem que não tinha ninguém. Tá perdendo a bola ali. A defesa do Fluminense. Vem o Arthur. Sozinho. Ah, mano. Acorda, time. Caraca, velho. Olha aí a bola dominada. Falhou a defesa. Chegou o André. Não marcou. Veio o chute. A gente tinha que marcar a trave, né? Não dava pra deixar ali aberto. Mais uma bola vindo ali. Teve toque de braço. O juizão entendeu que não teve intenção, né? Tá com o Palmeiras. Aí o Flaco Lopes. Vai girar. Vai mandar. Mais palma, Gabriel. Vamos lá agarrar foco total, cara. A gente pode ter ainda uma chance de empate. Tem jogo ainda. Segura lá meu paredão. Já pede opção. Já bica ela na frente. Vamos ver o ataque funcionar. É, velho. A gente fez uma partida ali. Pegamos algumas boas bolas. Mas não adiantou. O Fluminense tropeçou. A nossa sequência de vitória acabou. E agora temos mais um clássico. E é jogo no Engenhão contra o Botafogo. Estádio Newton Santos. Olha só a rede preta, mano. Maneira demais. Vem o Botafogo. Cruzamento. Pro Matheus Nascimento. Ele dominou de canela. Tem bola. Piazão. Marca ele. Matheus Nascimento. Garra como um gato. Espalma. Paredão tá ligado. Tem bola ali de novo. Já vamos trazer essa na frente. A gente vai buscando as melhores opções pra sair jogando com os pés. Matheus Nascimento pediu. Recebeu. Fez tabela com o Raí. Recebe o Luiz Henrique também. É o Botafogo segurando bola aqui no ataque. O Fluminense tá muito recuado, cara. O time tem que dar uma saída ali porque senão vai ser pressão o jogo inteiro. Hugo Neto. Olha só. Tão chegando, velho. Tá todo mundo de preto e branco ali na nossa área. Tem bola tocada pro Raí. Rolou o Matheus Nascimento. Não dominou. Defesa tira, mas tira mal. Volta de novo o Botafogo. Tá martelando, velho. Mas falta espaço pra eles chutarem. E tentaram agora nessa testada. Tá o Kaique, Hugo Neto. 60 minutos, velho. Vamos acordar. Fluminense. O time tá jogando pro contra-ataque, mas não precisa disso. Tem time pra jogar pra atacar também. Matheus Nascimento girou. Bateu, guardou. Aí pediu pra tomar, né, cara. Ficaram todo mundo o jogo inteiro recuado. Pediu pra tomar 1x0. Olha como o Matheus Nascimento girou com facilidade pra cima de 2, marcando, ó. Ele foi pra lá, foi pra cá, girou e mandou lá na bochecha da rede. Tem mais uma, ó. Luiz Henrique. Matheus Nascimento de novo. Tocou pro Luiz. Bateu. Que defesa do Garra. Vamos, garoto. Segura 1x0. A gente ainda pode empatar esse jogo. Defesaça do Paredão. Gabigarra. O time tá indo pro ataque. É tudo ou nada. Não sei se vai ter acréscimo, mas a gente se mandou. Vamos ficar aqui, ó. São dois. Já pede essa do Nino. Vai, Nino. Trabalha, cara. Vamos, time. Vamos, Fluminense. Vamos. O Garra tá disparando. Já tá passando. Já tá pedindo bola. Olha onde ele tá. O Paredão foi pra cima. Chegou pro cruzamento. Ganhou lateral lá no ataque. E o Juiz não termina a partida, véi. Não dá pra acreditar. A gente tava lá no ataque. Gente, a linha de fundo. Ele não dá o último ataque pro time do Fluminense. Cara, duas derrotas são cruéis demais aí no Brasileiro. Décima, sétima rodada. A gente despencou pra quinta posição. Ainda no bolo ali. O Cruzeiro perdeu de novo. A gente teria a chance de aproximar ainda mais. Vamos ver aí. Por enquanto, a gente não vai dar resposta sobre essa oferta de renovação com o Fluminense. Faltam seis meses pro nosso contrato terminar, né? Ele termina dia 31 de dezembro desse ano. E vamos ver o que a gente decide. Comenta aqui embaixo. Ajudem a decidir o futuro do Garrão da Massa. Até a próxima, véi. Curtam um dos dois vídeos da tela ali. Vamos ver se a gente vai ter dias melhores com o time. E o Garra pegou bastante. Gostei das defesas dele. Mas o time deu muito espaço hoje pro adversário. Tamo junto e até mais.